Moradores de Diadema, na BC Paulista, trocam as geladeiras velhas por novas e ainda economizam energia. Eles se cadastraram em um programa social que pouca gente conhece e atende a grande São Paulo. Veja na reportagem de Daiane Ponte. Moradores do Jardim Sapopema, em Diadema, sofrem com o valor alto da conta de luz e interrupções frequentes de energia. Mas a Associação do Bairro descobriu um projeto social da Enel Distribuidora, empresa de energia que atende a grande São Paulo, que pode ajudar a população a economizar. É a troca de refrigeradores por modelos mais novos e econômicos. A Dona Ivone chegou cedo à Associação dos Amigos do Jardim Sapopema para garantir sua geladeira. Ia demorar ter uma assim. Você viu a minha, né? Por dentro está ótima, boa. Mas por fora está muito estragadinha, né? E agora estou com a minha nova. Nós fizemos um cadastro geral para quem realmente é cliente da Enel e tivesse a conta no seu nome. E aí nós mandamos esse banco de dados para a Enel e a Enel fez uma classificação e escolha dessas pessoas. Um dos critérios era ter a conta de energia em dia, a geladeira ter um tempo mais de 10 anos de utilização, né? E realmente ser um morador aqui da nossa região. Para receber a geladeira nova, cada morador entregou a antiga e teve de apresentar uma conta de luz. Além disso, cada domicílio recebeu lâmpadas LED como essa, que conferem até 80% de economia. Uma ação dessa é fundamental, juntamente, através de uma ação que foi movida por uma associação, para que haja uma compensação. Então, essas geladeiras que consumiam mais vão ser trocadas por geladeiras que consomem menos. Mas, naturalmente, essas pessoas que estão mais vulneráveis ou de baixa renda não teriam poder aquisitivo, às vezes, para pagar 2 mil ou 3 mil reais em uma geladeira. Então, através dessa ação, há um processo de compensação. Então, isso é você levar a discussão sobre a proteção de direitos para um bairro, né? Para um cotidiano das pessoas fora do espaço do sindicato. Então, essa é a importância de ter um sindicato tão amplo que discute cidadania, que discute direitos de forma geral. A gente fica ansiosa, né? E é uma coisa que ajuda bastante a gente. Vai ser menos gasto, né? E ela é mais econômica do que a gente tem. Então, ajuda bastante na conta da energia. Eu fico feliz por isso. Nesta sexta-feira, foram entregues 60 geladeiras e amanhã serão entregues mais refrigeradores para quem fez o cadastro. O Carlos espera que agora a conta de luz chegue mais barata no fim do mês. Porque ela é mais econômica. A outra, ela esquentava muito, né? E puxava bastante energia. Essa daqui, como vocês podem estar vendo, ela é close free. Ela gasta bem menos, né? Vocês devem tentar fazer novos cadastros futuramente? Nós vamos continuar pleiteando. Eu acho que não só a gente. Eu acho que todas as comunidades que tiverem associação, as suas organizações, civil e organizada, procurar a Enio realmente para tentar trazer esse benefício para a sua comunidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto